A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar, na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado àqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita. Eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Juliana Rocha. Esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde a todos para falar tudo sobre a sua carreira, que é brilhante, e contar todos os segredos sobre as filmagens do filme sobre a vida de Divaldo Franco. Estamos aqui com uma pessoa muito querida. Os microfones da Rádio Rio de Janeiro estão super abertos para você. Seja bem-vindo, meu amigo Clóvis Mello. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na paz do Senhor. Um prazer enorme estar te recebendo. A gente queria agradecer a tua disponibilidade, com uma agenda cheia aí. Está conseguindo também, depois desse dilúvio que caiu no estado do Rio de Janeiro, estar aqui conosco. Está bom? Tudo bom. Foi para lavar a cidade, né? Para a gente poder falar disso com mais... Para a gente poder conversar com tranquilidade. Muito bom te receber aqui, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Estamos em 1.400, amplitude modulada. E também queria informar, antes da gente começar a nossa entrevista, que nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. E já começou com bastante gente online aguardando a gente, né? Para poder interagir. Vocês podem ver aqui, à minha direita, à esquerda do vídeo, a minha amiga Juliana Rocha contribuindo conosco. Vou ver se eu coloco ela para falar bastante hoje. Aqui, à minha esquerda, à direita do vídeo, Clóvis Melo, que está aqui conosco, né? Então, compartilhem. Compartilhem esse programa para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e saber toda a história daquele que ajudou no roteiro, a escrever o roteiro e dirigiu, Divaldo, o filme. Liguem para cá também, para concorrer aos nossos sorteios. Eu sempre fico empolgado com a pessoa que eu vou entrevistar e esqueço de falar que eu vou fazer sorteio, que tem brinde, que tem tudo. E o brinde é bem legal, tá? Vamos sortear duas edições, dois volumes do Espiritismo da Arte, da editora León Deni. A gente tem que mandar uma carta de agradecimento para a editora León Deni, que desde que eu entrevistei meus amigos lá da editora, eles estão mandando brinde direto aqui para a gente. E o programa Falando de Arte está aí. Cheilinha está lá no 3386-1400, no telefone aguardando, para poder anotar seu nome e telefone de onde você é. A Juliana Rocha está aqui de frente para o WhatsApp em 21-98-486-7633 e também respondendo na live do Facebook, tá? Quem não tiver ainda tido a oportunidade de assistir a gente ao vivo, é só ir lá em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E estamos aqui felizes. E ao vivo eu vou parar de ficar falando só do programa, falando só do brinde. A gente está muito feliz com ele aqui. E vamos agora começar o nosso quadro de entrevistas. Entrevistando Queria falar primeiro de você, Clóvis, um frequentador do Seja Barra, espírita desde criança, né? Leva aí. Espírita desde criança que leva a sua vida produzindo conteúdos que invadem nossas telinhas diariamente. A gente vai contar a história toda sobre tudo que ele produz aí. Vamos conversar bastante sobre suas produções. Mas antes eu queria definir para mim, para a Juliana, para todos os nossos ouvintes, para todos nós que aqui estamos, quem é o Clóvis Mello? Benefício, hein? Pergunta boa. É só ter perguntinha boa. Quanto tempo tem o programa? O suficiente. Fica tranquilo. É o seguinte, na realidade assim, eu acho que já fui muitos ao longo da vida, né? Sim. Mas nesse momento, quer dizer, lógico que a gente cresce, nasce adolescente, enfim, cada hora você está buscando uma coisa. Mas nesse momento é alguém que entendeu o que veio fazer aqui. Sim. Né? Alguém que entendeu que essa passagem, que eu não vim aqui para fazer filminhos. Sim. Apenas não vim aqui para fazer gracinhas, para fazer peças de teatro, nem para fazer só entretenimento. Eu vim aqui para fazer alguma coisa a mais com essa existência que eu tenho. Então, na realidade, que me foi concedido. Então é basicamente isso. Alguém que entendeu a dimensão de uma existência, de uma encarnação. e que está pretendendo fazer alguma coisa melhor com ela do que apenas fazer filmes de cinema ou de propaganda. Sim, sim. Para vocês entenderem por que ele falou logo, não estou aqui só para fazer filminho, gente. Tem uma carreira de mais de 25 anos no mercado de audiovisual. E está entre os diretores de publicidade mais reconhecidos do país. A gente estava até brincando nos bastidores, né? Que é no anonimato. Porque às vezes está passando um comercial na televisão, ele vendo a reação do público num restaurante e tal. Ninguém nem imagina quem está por trás desse comercial. Esse cara que está aqui do meu lado aqui. Mais de 2.500 comerciais realizados, premiadíssimo, né? Foi escolhido para escrever o roteiro e dirigir o longa-metragem sobre a vida do médium espírita de Valdo Franco. Antes da gente começar a falar do filme, né? Que vai dar muito assunto, principalmente aqui para o público da Rádio Rio de Janeiro, que ama o Divaldo. Isso é incontestável. A gente tem o Divaldo Franco como uma referência, um ícone para a gente de todas as informações. Como sempre um instrumento de trazer muita informação para a gente. Eu queria saber o que você acha dos conteúdos. Eu tenho que usar o seu know-how aí de profissional, né? O que você acha dos conteúdos que têm sido produzidos e exibidos no nosso país? Ah, eu acho que o Brasil é um dos países que produz os filmes mais interessantes do planeta. É sempre bem lembrado em todos os festivais e tal. Então eu acho que o Brasil é um grande produtor de cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem... Às vezes é muito incompreendido esse meio, principalmente agora depois de toda essa confusão, né? Que aconteceu na eleição e tudo. Então está todo mundo demonizando um pouco os artistas. Mas como o próprio Divaldo fala, nós somos os mensageiros da beleza. E a gente não pode abrir mão disso. E eu acho que às vezes os artistas são muito mal interpretados também. E também muito levianamente domesticados por políticos mal intencionados. Então eu acho que o artista tem que se preservar muito. Nós somos realmente mensageiros da beleza. e a gente tem que cada vez se posicionar mais como artistas e não como pessoas que têm que ficar dando palpite na vida política de lugar nenhum. Porque eu acho que a história tem provado que nem sempre tem sido tão bem sucedido assim. Então eu acho que esse é o... E o Brasil é uma grande referência no cinema mundial, né? O Brasil que na década de 50, se não me engano, ganhou o Festival de Cannes com o Pagador de Promessas. Enfim, a história vem provando que nós estamos produzindo grandes filmes. Cada vez isso tende agora, até com a nova diretoria da Ancine, o que tem por trás da diretoria da Ancine, o pensamento que tem da gente conseguir fazer coisas ainda melhores. Conteúdos mais interessantes, né? Então tem visto com bons olhos. Histórias não faltam no Brasil. Histórias não faltam. A gente tem que saber escolher as histórias que interessem mais ao mundo. Isso eu vou dizer que é coisa do brasileiro, né? A gente se reinventa, né? Exatamente. Porque a todo momento a gente tem histórias. Eu estava lá te contando um monte, a gente conversando. Todo mundo tem alguma coisa para estar falando, né? Antes da gente efetivamente começar a falar do filme, a Sandra Sampaio aqui na live já falou, com certeza será um lindo filme. E já tem gente de olho aqui também. Kátia Regina Gonzalez, esse sobrenome eu conheço. Ela botou um coraçãozinho, coraçãozinho para você também, meu amor. Estamos aí, né? Antes eu queria que você escutasse um áudio. Ele fala por si só. De, assim, a gente divulga, né? A internet, né? A gente se utiliza das mídias para falar quem a gente vai entrevistar, para gerar pauta do programa, para estudar as pessoas, né? E essa pessoa, ela foi convidada para fazer um depoimento sobre o meu amigo Cláudio. Vamos ouvir aí para ver se você reconhece e se gosta do áudio, né? Vamos lá, Claudinho, pode soltar. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores da Rádio Rio de Janeiro. Aqui quem fala é Iracy Campos e é uma alegria muito grande estar participando do programa hoje, do Marcelo Gonzales. Pois, hoje, juntamente com Clóvis Melo, nós estamos aqui para homenageá-lo. Com certeza, ele é merecedor dessa homenagem, pois é um grande produtor, um grande cineasta e também um escritor, porque ele escreveu esse roteiro todo, o filme todo, a história da vida do Divaldo, neste filme, nessa grande produção, que ficou maravilhosa. Clóvis, você é um grande amigo do coração, é um trabalhador do Seja Barra, da nossa casa querida, você é da família Joana de Ângeles, um amigo, parceiro, querido. E nós ficamos felizes, assim, demais de saber que Divaldo escolheu você para escrever o filme e ser o produtor, ser o diretor, ser o cineasta para contar a vida dele. Você está trazendo de uma forma, assim, linda, muito especial, pois a gente sabe que o Di, ele é super espirituoso, alegre, uma pessoa encantadora, de um coração sem tamanho, porque o coração dele cabe ao universo. Um homem de bem que soube dedicar a vida inteira a seguir todos os exemplos de Jesus, a praticar o amor, a caridade, infinitamente, a amar a todos nós. E você, como um amigo querido, fazendo esse filme, nos encheu o coração da alegria, porque ao sabermos que Divaldo escolheu Clóvis Melo, que é trabalhador do Seja Barra, e que Nossa Casa é fundada, ele é o cofundador da Nossa Casa, também presidente de honra, como nosso convidado, e ele escolheu alguém dali de dentro, quer dizer, a gente continua em família, e nós podemos apoiar o tempo inteiro a produção desse filme e estar presente. E foi uma honra, uma alegria muito grande quando nós estivemos lá para o Café da Manhã na sua produtora em São Paulo, quando fomos convidados para poder assistir o filme de primeira mão, junto com o Divaldo, o Café da Manhã, junto com você, com a Andréia. Foi um prazer muito grande, uma felicidade única, porque foi algo muito íntimo, muito reservado. Então, Clóvis, eu quero parabenizá-lo pela grande pessoa, pelo grande cineasta e produtor que você é, e pelo amigo querido do coração, pois é alguém que eu tenho um grande respeito e admiração. e vamos agora arrebentar com esse filme, com certeza, porque simplesmente é imperdível. Vai abalar os corações de todos aqueles que não conhecem a doutrina espírita. O que dirá de nós que conhecemos? Então, deixo aqui para você o meu beijinho cor-de-rosa, super carinhoso, a você, Marcelo, e a todos os ouvintes, os espectadores, com muito carinho, muita paz. Isso aí, algum recadinho para essa amiga querida? Quando eu comentei, na mídia, que estava fechado já a nossa data, e que eu pedi para ela fazer um breve relato, ela falou, faço, só não vai ser um breve relato, mas a altura do trabalho dele. Algum recadinho para ela? Ela já fala com essa voz doce. Ela já é toda calma, toda tranquila. Na realidade, receber esse recado da Iracir é um privilégio, porque na realidade, e também, Iracir, eu queria te dizer que eu não poderia me considerar um trabalhador da casa, porque eu realmente, perto do que você faz, perto do que eu vejo acontecendo, ou seja, eu realmente não mereceria essa titularidade de maneira nenhuma. Eu sou um frequentador, racido, apaixonado e tal, mas longe de me considerar um trabalhador. Posso ser um trabalhador do ponto de vista mental, na hora que as coisas estão acontecendo. Adorei isso. Eu contribuí com o meu ectoplasma, no máximo. Adorei isso. Mas na realidade, me considerar um trabalhador da casa, enfim, seria uma injustiça com tanta gente que eu vejo lá se movimentando de forma doce, calorosa, amorosa, para levar conforto a tanta família necessitada. então definitivamente eu não poderia admitir ser chamado de trabalhador da casa. Mas te ouvir, a Juicy foi muito importante num processo no filme porque ela me permitiu levar os atores para assistir uma reunião mediúnica porque eu tinha muito medo de fazer uma coisa canastrona, uma coisa meio exagerada, teatral de máster, de repente. E realmente levar os atores para assistir a reunião que eu fiz uma no Seja, fiz outra na Mansão do Caminho em Salvador, também fui, que também foi super importante. E o atendimento, olhar o desprendimento daquelas pessoas que estão ali numa terça-feira anonimamente cuidando da evolução de espíritos, de pessoas que não estão nem encarnadas. É difícil encontrar alguém para fazer algo pelo ser humano que está aqui andando e pedindo esmola. Você imagina por um espírito. Então é de um devotamento, é de um amor, de uma generosidade absurda. Então eu pude testemunhar tudo isso e por isso mesmo eu não me considero um trabalhador da casa porque eu estou muito aquém do que vocês fazem. Eu não tenho essa estatura espiritual para poder me considerar um trabalhador espírita. Mas ir a si, ou seja barra, e as pessoas do entorno da Era C foram muito importantes, muito doces, muito generosas em permitir que o meu elenco pudesse assistir fora as aulas de passe, toda a palestra que ela deu depois de tudo isso. Todo o trabalho para poder ficar algo bem real. É realmente muito gostoso poder te ouvir, ouvir essas palavras e ser merecedor da tua confiança, do teu carinho, da tua amizade. Que ela permaneça por muitos anos ainda. Maravilha. E quem gostou da fala da Era Cida daqui a uma hora e meia mais ou menos ela está de volta aqui no programa Plenitude que vai ao ar aqui na segunda-feira às quatro da tarde. E agora sim vamos falar tudo sobre o filme que homenageia a vida de Divaldo. Está aqui a Cíntia Carucci ela botou aqui no Facebook que bom que lembraram de homenagear nosso amado Divaldo em vida. Muito triste quando homenagens chegam póstumas. Os familiares e amigos até agradecem mas o homenageado perde a festa na terra. Isso é verdade. Eu achei interessantíssimo até nem incluí isso nas perguntas mas foi decisão de quem? Não, vamos fazer em vida ainda. Na realidade foi decisão do plano espiritual de Joana de Anjos. Na realidade eu tenho uma produtora de filmes já tinha feito um outro longo a gente faz muita propaganda e uma dessas a produtora Cine fica em São Paulo e ela é uma casa muito grande e uma assessora de imprensa nos pediu a casa emprestada para fazer o lançamento de um filme uma pré-estreia ou uma cabine de um filme americano nós cedemos por amizade a casa foi feita a pré-estreia uma cabine e no final era um filme americano espírita que é produzido pela Estação da Luz quer dizer distribuído pela Estação da Luz que é nossa coprodutora nesse filme do Divaldo e quando terminou meu sócio me liga o Doria me liga e fala olha o pessoal está aqui era um filme espírita eu comentei que você é espírita e tal aí eu perguntei não tem mais um outro filme que eles estejam produzindo para a gente fazer junto e tal ele falou tem o Divaldo Franco eu falei podia ter alguma coisa mais fácil logo o Divaldo logo o Divaldo que responsa vivo graças a Deus bem vivo e aí nós embarcamos nessa jornada e desde o primeiro encontro foi super tudo muito franco eu também sou muito direto muito franco ele foi super franco no nosso encontro e eu falei que eu não queria fazer um filme sobre o Divaldo Franco eu não queria fazer sobre o mensageiro eu queria fazer sobre a mensagem e ele foi muito generoso ele falou exatamente isso que eu quero que eu quero que aconteça eu não quero nenhum protagonismo eu quero que o fundo do filme seja a mensagem amorosa a mensagem da caridade a mensagem de Jesus a mensagem do amor fraterno entre as pessoas e o filme acabou sendo o roteiro construído em torno desse briefing digamos assim que o Divaldo generosamente nos passou e aí a partir daí eu comecei a fazer o roteiro para cumprir uma agenda com a Fox de entregar um roteiro até uma determinada data e queria me sair daquele processo e deixar um outro roteirista eu sou diretor de filmes eu não sou roteirista e num determinado momento eu falei Divaldo eu acho que eu vou entregar isso para um roteirista ele falou você tem que fazer o roteiro você é o roteirista eu falei então eu devo estar devendo muito alterou sua carteira de trabalho porque eu fui o primeiro o primeiro espectador do meu próprio filme então por alguma razão devia ter que saber de tudo isso tem que saber tudo e realmente foi uma transformação na minha vida pessoal a história dele é uma coisa fantástica realmente com 91 anos de idade o cara que psicografou mais de 350 livros vendeu mais de 10 mil exemplares não é qualquer qualquer trabalhinho quando é que estreia meu amigo deve estrear não sei é uma data que a Fox que domina porque depende de várias situações do mercado se tem filmes estreando juntos americanos enfim eles fazem uma estratégia é uma organização comercial mesmo ali uma estratégia comercial para lançar de uma maneira adequada mas lança esse ano ainda lança o ano que vem no início no final em princípio de meados do ano que vem meados do ano que vem a gente está com estourando as telinhas aí tem noção de se a gente vai ter um circuito nacional bem amplo a gente vai conseguir a Fox ela vai entrar com toda a estrutura para poder a gente fazer um lance bem legal sem dúvida a pergunta que todo mundo faz quem faz o papel do Divaldo são três fases porque na realidade tem o Divaldo menino com seis anos que é feito pelo João Bravo que é um ator enfim que as pessoas devem reconhecer de novela e está tendo uma novela agora então excelente ator mirim a segunda parte quem faz é o Guilherme Lobo que faz o Divaldo entre 22 e 25 anos e o Bruno Garcia que faz o Divaldo na fase adulta e o filme se encerra com ele com 40 anos a gente não vai até hoje vai basicamente um pouco depois do lançamento da abertura da inauguração da Mansão do Caminho que foi com 25 anos ele inaugurou a Mansão do Caminho e ele vai até 40 anos de idade faz aí uns 15 anos de trajetória de Mansão do Caminho e quando esse filme caiu no teu colo como é que foi assim não digo nem na remoção que a gente imagina mas escolha de elenco começou a viajar você teve essa autonomia já vem pronto tem autonomia na realidade eu escolhi o elenco inteiro e só tinha um pequeno detalhe que é até uma curiosidade engraçada para os espectadores e para os ouvintes que é a escolha da Joana de Ângeles porque todo mundo eu sabia que a gente pode escolher todos os atores baseado nas fotos nas descrições dos espíritos e tal mas Joana de Ângeles eu não falei bom não vou me atrever a escolher Joana de Ângeles levei algumas atrizes que eu imaginava que pudessem fazer que serviria e tal e aí levei para o Divaldo eu falei Divaldo você vai fazer uma coisa que eu acho que você nunca fez na vida ele que vai escolher você vai escolher a atriz porque só você vejo a Ana de Ângeles então olha só você que está vendo ela diariamente aí ele colocou a mão eu levei várias fotos ele colocou a mão no rosto das meninas assim das atrizes e tal e aí ele olhou essa aqui maravilha foi a Rejane Alves Rejane Alves que está fazendo e que foi ele escolher quando eu saí da mansão do caminho lá em Salvador liguei para a Rejane e falei Rejane aconteceu um negócio aqui e ela nem sabia nenhuma dela sabia olha que legal aí ela falou bom isso não é uma não é uma convocação não é uma como é que se diz um convite é uma convocação vou ter que fazer e realmente mudou a própria vida dela ela com o tempo vai poder falar foi realmente também num momento muito importante delicado da vida dela e ela se jogou de cabeça na primeira semana eu acho que ela em 15 dias ela tinha lido quatro livros da Joana de Ângeles muito bom e fez lindamente ela é dedicadíssima minha gente estamos aqui no programa falando de arte a gente vai para um breve intervalo entre em contato com a gente no 3386 1400 ou no 21 98 4867 633 mande perguntas para o Clóvis Mello o nosso tempo no segundo bloco aí vai ser muito corrido para a gente passar todas as informações sobre Divaldo o filme daqui a pouquinho a gente volta você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e equipe o programa falando de arte entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro em poucos segundos a vida pode se revelar para você ligue 2533 5015 se você tem problemas com drogas procure narcóticos anônimos nós podemos ajudar narcóticos anônimos www.na.org.br está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Essa música foi inspirada no depoimento de uma mulher que era proibida de sair de casa sem o marido uma relação assim não é amor é violência você tem voz denuncie ligue 180 Ministério dos Direitos Humanos Governo Federal Cooperar com a paz é dever de todos é interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da terra Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade na campanha pela paz Notícias sobre as mocidades espíritas entrevistas bem legais sobre temas sobre temas da atualidade e muito mais é o que você tem no programa Espaço Jovem na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí estamos com você todo domingo às 16 horas anotou Espaço Jovem aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade 14 horas e 29 minutos você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e equipe o programa Falando de Arte é isso aí minha gente estamos de volta com o programa Falando de Arte na Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade convido o ouvinte para nos assistir ao vivo no Facebook em facebook.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM vocês vão verificar que nós estamos aproveitando muito bem nossa tarde e esse nosso programa de hoje com uma entrevista exclusiva com Clóvis Melo contando tudo sobre os bastidores sobre a vida de Divaldo Divaldo o filme Divaldo Franco um querido para todos estamos aqui aproveitando o Clóvis tirando todas as dúvidas mas antes gostaria de lembrar também que estamos sorteando dois livros Espiritismo na Arte da editora Leão Deni então é só entrar em contato conosco pelo telefone em 3386 1400 ou mandar um recadinho de whatsapp para 21 984867633 Marcelinho não está do meu lado mas quem está aqui é a linda Juliana Rocha me ajudando contribuindo ela não quer falar eu queria abrir o microfone para ela não quer ficar falando mas não tem problema faça como Pedro Luiz Valqueire que já ligou para a gente a Gessi de Cosmos a Odaleia de Oswaldo Cruz a Isadora de Vargem Grande o Fernando de Madureira o Willis de Vargem Grande a Fátima daqui da Ilha do Governador todos estão concorrendo a esse um dos dois volumes que estamos dando de brinde aqui nesse programa falando de arte de hoje vamos voltar com a nossa entrevista estamos aqui contando tudo sobre o Divaldo o filme queria te fazer uma pergunta daquela época Clóvis que você foi convidado para escrever o roteiro dirigir o filme quanto tempo que passou até a exibição como a Iracy mesmo comentou no áudio da primeira exibição para o próprio Divaldo da Uaval eu acho não sei como é que funciona lá em São Paulo quanto tempo que levou isso tudo? um ano e dois anos mais ou menos dois anos quanto de dois anos na realidade sim sim é porque é um tempo recorde para cinema brasileiro às vezes leva quatro anos só para fazer um roteiro né é uma loucura mas foi um tempo recorde enfim na realidade a gente o tempo inteiro sentiu que o processo não estava sendo só que humano não está sendo preparado quando vem para cá é de muito tempo é um projeto de muito tempo e na realidade a ideia era fazer um filme que não fosse apenas para espíritas até porque em tese espera-se que quem realmente é espírito já esteja salvo sim e eu falei isso para o Divaldo que pelo menos já tem os instrumentos para poder viver aqui de uma maneira um pouco mais amorosa e eu falei isso para o Divaldo eu queria fazer um filme para aqueles que não são espíritas não para com o intuito de arrebanhar pessoas ou de converter ninguém que não seja espírita ou espiritismo que definitivamente não era esse o caso mas assim para iluminar um pouco as pessoas essa juventude essa garotada que hoje vive de mídia social e que está se matando está se suicidando está cometendo desatinos tem transtornos mentais complexos enfim e como o trabalho da Joana de Angeles é um trabalho muito psicológico muito voltado para os transtornos mentais para as complexidades psicológicas eu procurei fazer um filme que fosse muito mais o Divaldo até brincou falou o que a Joana está achando do filme ela falou ela está achando ótimo porque você acabou comigo então o Divaldo apanha o tempo inteiro apanha o tempo inteiro e é um filme muito mais voltado para o psicológico para as pessoas entenderem que não existe bom espírito ou mau espírito existe aquele o que está do teu lado é aquele que você atrai e você atrai através do que você está pensando do que você está sentindo não é nada mais do que isso na realidade então é um trabalho muito mais psicológico então eu recomendo muito que as pessoas leiam a Joana de Angeles não como um livro espírita o meu sonho é tirar o espiritismo da prateleira dos esotéricos e do religioso e colocar na prateleira da ciência é ciência é ciência como ler Joana é como ler Jung então se você gosta de psicologia de parapsicologia leia Joana de Angeles ela tem uma série psicológica que é inacreditável série psicológica de Joana de Angeles é maravilhosa e que está muito focada nos complexos transtornos mentais da juventura de hoje então ela é uma luz sabe a gente pode usar muito esse conteúdo para ajudar muita gente na vida na vida não é um filme espírita essencialmente espírita ele tem conteúdos espiritualistas e kardecistas evidentemente mas ele é 20% do que é o filme o filme é muito mais voltado para quem realmente nem tem religião para quem nem conhece Divaldo se é que existe alguém que não conhece Divaldo mas não é um filme para quem é espírita quem é espírita está salvo e o bom de te perguntar por ser espírita desde criança que muitos perguntam caramba ele é espírita ele é espírita sim é o diretor do filme é espírita de te perguntar o período de quanto tempo está sendo preparado você responde de uma maneira muito carinhosa bom há bastante tempo aqui na terra há dois anos mas eu acho que para ele desde antes dele nascer tem uma fala no filme até do Joana que não é nem da fala do filme fala que a Joana falou para Divaldo que ela está reunindo almas próximas a ela que são a família espiritual dela sob a direção de Francisco de Assis e que ela está juntando então quando eu olhava a minha equipe e uma grande parte da equipe que filma comigo normalmente nem pôde fazer o filme e eu comecei a fazer vieram outras pessoas que eu olhava gente mas esses meninos são as Clarissas são as Clarissinhas são as Joaninhas que tinham muito a ver com a mensagem que estava sendo necessário para que aquilo ali acontecesse então foi uma a equipe mesmo foi de uma maneira muito generosa com o filme com o projeto em si maravilha eu vou convidar o ouvinte para fazer assim igual o Júnior Vidal fez grande companheiro nosso aqui está no Facebook já mandou pergunta a gente já vai mandar um recado do Júnior Vidal também e aí eu aproveito depois e faço a pergunta dele em seguida eu queria saber o que você pensou Clóvis quando você vai entender no momento que você foi convidado a gente sabe que oficialmente não teve aquele convite direto mas eu já sei que a gente conversou nos bastidores Juliana já está sabendo da história mas conta como é que foi esse chamado para a gente eu queria saber o seguinte você frequentador seja a Barra como você disse é fã dos trabalhos que acontecem naquela casa espírita ou seja um espírita frequentador de uma casa espírita e essa casa espírita por si só centro espírita Joana de Ângeles da Barra tem toda uma história com Joana de Ângeles automaticamente com o Divaldo como foi essa notícia de você se perceber e falar caramba eu vou dirigir esse filme do Divaldo é na realidade aconteceu em Assis eu numa durante o processo do filme eu fui a Assis com a minha mulher e lá caiu um pouco a ficha diante da grandiosidade ao mesmo tempo da grandiosidade do que é aquela cidade aquele lugar e ao mesmo tempo aquela simplicidade imensa me fez cair a ficha de quanto esse era um projeto que não tinha começado há dois anos é um projeto de muito tempo e o fato de estar incluído juntamente com essas pessoas todas para levar isso para a tela é uma graça na realidade é uma benção é uma coisa que você não pode acreditar que foi por acaso até porque a própria Joana fala que o acaso é uma coisa que foi religiosamente pensada para acontecer exatamente naquele momento então não existem acasos enfim essa sensação do todo de fazer parte de um projeto de não ser uma coisa que é um ponto fora da curva da tua vida aquilo está totalmente incluído na tua trajetória então eu me senti incluído nesse projeto fazendo parte de algo que já estava que já estava programado e que a gente nem sabia foi fluindo e que tudo aconteceu bem a gente vai daqui a um minutinho no máximo depois da tua resposta tirar a Bárbara Brito de dentro do pendrive mas eu tenho a pergunta aqui do Júnior Vidal para fazer deu um bugzinho aqui mas eu me lembro o que o Júnior Vidal perguntou se o Divaldo participou em algum momento do filme como o Divaldo mesmo ele participou até uma coisa curiosa eu tinha acabado de escrever eu estava fazendo o roteiro e você está escrevendo e fica pensando em tudo todas as possibilidades li algumas coisas e tal apesar de ter muito focado na biografia do Divaldo que é da Ana Land e também nos livros da Joana eu acabei lendo coisas aqui e outras coisas ali que vão te inspirando de alguma maneira eu escrevi uma cena tinha acabado naquela semana de escrever uma cena onde o ator na penúltima cena sai de quadro o Bruno no caso o Garcia saiu o Divaldo o ator saia de quadro para fazer uma palestra no Teatro Municipal do Rio que de fato aconteceu e ele cruzava a cortina quando ele cruzava a cortina eu tinha colocado que a partir daquele momento ele viraria o próprio Divaldo entrando em cena e substituindo o ator tinha escrevi a cena fui buscar a minha mulher no Seja André que ela é voluntária na biblioteca do Seja e me deparo com um quadro assim um banner em tamanho natural do Divaldo eu fiquei dizendo que ele ia fazer uma palestra no Teatro Municipal eu falei não, não é possível eu preciso agitar isso eu comecei a agitar com um monte de gente com a Iracy com o Ivan do MAP com um monte de gente que poderia ajudar e realmente que pode dar um apoio para acontecer fomos fazer fomos fazer a cena num domingo chuvoso de inverno levei minha equipe de câmera e filmamos o Divaldo entrando para aquela plateia de 3 mil pessoas que eu jurava que não ia ter ninguém eu falei nem o Lulu Santos vai encher isso aqui agora domingo de manhã e realmente lotou o Teatro Municipal e nós fizemos a última cena do filme que foi a primeira cena a ser gravada do filme todo um ano antes da filmagem propriamente dita então eu só vim fazer o filme um ano depois mas eu fiz aquela cena que é a última cena do filme então a primeira pessoa gravada no filme foi o Divaldo maravilha então tudo tudo a seu tempo tudo certinho a gente já vai voltar com essa entrevista que está sendo maravilhosa deu um bugzinho no meu celular daqui a pouco a gente vai ver aqui o que está acontecendo aqui para eu poder continuar falando com a galera pelo Facebook vamos ouvir a Bárbara Brito e a gente já vai conversar um pouquinho mais contigo Fazendo Arte Boa tarde querido ouvinte o quadro Fazendo Arte vem trazer para vocês a galera que vem agitando o movimento espírita com o melhor da arte se você conhece alguém que está ou deveria estar agitando o movimento espírita na poesia na música dança teatro declamações enfim com o melhor da arte mande esse contato para a gente que nós vamos divulgar com o maior prazer e carinho é só mandar um e-mail para falando de arte arroba radio rio de janeiro ponto am ponto br e agora eu deixo vocês com o Marcelo ao vivo aí na bancada da rádio para trazer uma mega incrível novidade de um grande nome da música espírita o nosso querido Júnior Vidal que entrou em contato com a gente com um furo de reportagem uma super novidade estamos trazendo em primeira mão aqui para vocês fiquem ligadinhos que o Marcelo já já vai passar todos os detalhes dessa grande surpresa pessoal eu sou o Bárbara Brito e semana que vem eu estou de volta com mais uma participação aqui no programa falando de arte um beijo beijo Bárbara sempre um prazer estar te recebendo aqui eu logo logo vou colocar Juliana Rocha para falar também minha gente o que é essa novidade eu nem vou deixar para contar depois porque eu estou gostando tanto dessa entrevista com o Clóvis Mello que eu estou querendo só ele aqui ficar falando com a gente aqui contando tudo gente essa é uma novidade de Júnior Vidal gente ele inventou uma coisa que eu achei muito legal que é o hashtag Black Friday Espírita minha gente é exatamente isso ele está com um projeto maravilhoso que eu vim aqui contar de primeira mão o projeto chamado Famílias que vai comemorar né ele será lançado em 2020 e vai ser todo produzido em 2019 então para isso para a produção desse material a gente precisa de verba então ele inventou Black Friday Espírita que vai até o dia 30 de novembro tá com uma promoção especial de alguns livros e alguns CDs só para vocês terem ideia tá Criador e Criação participação dele com o Ricardo Sardinha um CD duplo que de 40 reais ele está vendendo por 20 seu CD Pirlim Pimpim que é famosíssimo também para o público Infanto Juvenil de 40 por 20 um álbum duplo ele deve estar colocando aí na live do nosso programa todas as informações tudo certinho desse furo de reportagem que é a primeira vez que as pessoas estão sabendo que o Júnior Vidal já está trancafiado na sua casa terminando a composição de algumas canções todas inéditas escritas por ele que o ano que vem em 2019 serão produzidas canções que falam sobre os personagens do evangelho que será chamado esse projeto Famílias então entre em contato pelo WhatsApp 22 99727 6151 e o Júnior Vidal que eu sei que está aí presente conosco aí pode colocar na live aí todas as informações para que a gente possa divulgar esse hashtag Black Friday Espírita que a gente comprando material a gente vai estar contribuindo que a gente sabe que não é fácil a gente está gerando conteúdo né Clóvis não é sempre que a gente tem uma produtora por trás ou um patrocínio por trás e daí eu queria saber de você aproveitando já recado está dado Júnior Vidal a gente vai falando para todas as pessoas essa novidade aí do hashtag 20 anos de arte espírita do meu amigo Júnior Vidal que começou no ano de 2000 trabalhando vou aproveitar o Clóvis aqui vou perguntar para ele já que é produção de conteúdo queria te perguntar o seguinte você sente falta de algum material específico dentro do movimento espírita alguma temática que a seu ver a gente tem que abordar mais produzir no geral literatura audiovisual música no geral da hashtag arte espírita não na realidade eu acho o seguinte que é uma tentativa inclusive desse filme de porque de certa forma eu falava isso com o Divaldo quer dizer é o que eu falo eu sou espírita perto de tantos espíritas que eu conheço e conheci seria uma sacrilégia eu me considerar um espírita porque na realidade o espírita é aquele que devota a vida a isso eu sou um eventual colaborador do espiritismo nesse caso ainda mais mas na realidade o que eu sinto eu acho que o espiritismo de uma maneira geral como se coloca de uma maneira muito envelhecida para esse público jovem eu acho que as outras religiões inclusive a católica evangélica que tem feito um trabalho bacana nesse sentido de se modernizar para esse público novo e eu acho que o espiritismo tem tudo para fazer porque o conteúdo por exemplo da Joana é um conteúdo que cai em cheio no colo dessa juventude e de uma maneira muito moderna de uma maneira muito libertadora toca em assuntos como sexo como aborto como homossexualidade de uma maneira muito generosa de uma maneira muito confortante para essas pessoas e eu acho que falta um pouco da gente se colocar do movimento espírita e quem sou eu para falar em nome do movimento espírita me perdoem se eu estiver cometendo aqui algum porque eu respeito muito mas eu acho que tem que se colocar para essa juventude para essas pessoas que hoje não tem uma luz no fim do túnel e o espiritismo pode ser essa luz no fim do túnel porque ele alia religiosidade e ciência e essas pessoas estão precisando não existe mais mentira com rede social o cara produz um produto uma margarina que diz que é saudável o cara entra no google e vê que não é e acabou e a mesma forma ninguém quer saber mais então as pessoas estão experimentando estão correndo atrás das informações eu acho que quanto mais você esmiúça o espiritismo mais você fica fiel a ele porque na realidade ele é muito verdadeiro tudo é muito provado não tem achismo então é de fato uma ciência então eu acho que é assim que o espiritismo tem que se colocar sair da prateleira da religião dos esoterismos para cair na prateleira da ciência e é isso que essa juventude está precisando para parar de se matar para parar de ter depressão com certeza então eu acho que é disso que a gente tem que falar então leiam o Joana de Ângeles veio uma pergunta aqui de alguém perguntando você pode ler 300 livros do Divaldo mas eu recomendo que se você for uma a Kátia Chamão de Pilares podem me passar a sugestão de um livro psicografado por Divaldo leia Joana de Ângeles são 16 livros da série psicológica você vai ler são fininhos você vai ler um de cada vez e você vai ver o quanto é confortável ler isso sim o quanto não é nada pesado igual a gente acha ninguém quer catequizar ninguém e fala que é uma abordagem psicológica aquela coisa toda então a gente já fica todo encasquetado se é alguma coisa muito difícil não, muito pelo contrário você vai se ver é uma coisa que vai te libertar não é pra te aprender não é pra te catequizar não é pra te arrebanhar é pra te libertar pra você ter a possibilidade de fazer o que você quer da tua vida mas sabendo o que você está fazendo sim né sem estar enganado por si mesmo maravilha então eu acho que esse é o recado que eu daria é um presente pra você mesmo na realidade gerar conteúdo sobre o espiritismo exatamente fazer com que a bandeira do espiritismo ela fique firme o Rafael Vale de São Gonçalo grande amigo Rafael um abraço pra você a gente está junto todo domingo lá na Sociedade Espiritana Aviana está perguntando o seguinte o filme poderá ser adquirido em DVD ou estará disponível talvez também estará disponível em Netflix ou seja tem gente querendo comprar o filme já o DVD eu nem sei se vai ver DVD porque as coisas mudam muito rápido mas certamente em DVD e Netflix plataformas online sim provavelmente também não sei depende aí da negociação da Fox maravilha e a Eliane de Nós Guaçu está querendo saber se esse filme vai passar na baixada com certeza provavelmente vai passar em tudo que é lugar vai passar em tudo que é lugar a Fox ela vai ter um carinho até porque tem espíritas em todo todo canto desse Brasil em algum cinema perto de você certamente vai passar maravilha maravilha eu já volto a conversar com você a gente vai chamar o quadro divulgando para divulgar alguns eventos e já vamos voltar a conversar você percebeu que você está participando do programa todo tem que estar junto aqui na entrevista aqui vamos lá divulgando queria divulgar de cara os 130 anos de existência da União Espírita Fernandes Filgueiro e Bizerra de Menezes que vai estar comemorando no dia 2 agora de dezembro no domingo às 4 da tarde lá em todos os santos Rio de Janeiro né na travessa ela fica ela fica na travessa José Bonifácio e nós teremos venda de panos de prato artísticos né feitos pelos próprios integrantes dessa casa espírita é importante a gente estar trazendo porque a gente precisa né a gente precisa fazer manter a casa e às vezes numa coisa tão simples e tão bonita um pano de prato tão bem feito a gente vai estar ajudando uma casa que está se mantendo há mais de um século são 130 anos de existência da União Espírita Fernandes Figueira e Bizerra de Menezes também no dia 2 de dezembro estarei lá com alguns amigos Júnio Verdal também já colocou aqui que vai estar lá Festival de Arte comemorando os 20 anos do Clube de Arte minha gente às 2 da tarde comemore com a gente com mais muita gente Carlinhos Conceição Ricardo Sardinha Joelson Queiroz o próprio Júnio Vidal Glaucio Cardoso Banda Elos do Sol o pessoal de São Paulo a Banda Ânima o Edmundo César atual presidente da Abrarte Associação Brasileira dos Artistas Espíritas também vai estar lá Grupo Que Atua Nina Lisboa Marielsa Tiscate muita gente boa fazendo muita produzindo muito conteúdo queria mandar um grande abraço também para o Glaucio Cardoso que dia 3 de dezembro às 8 horas lá no Centro Espírita Estudantes da Verdade em Mesquita Rua Aurélia 196 esse meu grande amigo poeta estará lançando o seu quarto livro o livro Caminhos de Glaucio Cardoso só eu sei o quanto ele batalha para poder estar com tudo firme para poder estar lançando livros de poesia que a gente sabe o preconceito que tem também e muitas casas espíritas fazendo aniversário queria dar os parabéns para a Casa Espírita Maria de Nazaré estará comemorando 80 anos dia 6 de dezembro com Gerson Praça dia 13 de dezembro com Marcelo Daimon dia 20 de dezembro com a Natasha Mequena e dia 27 de dezembro com a Darcy sempre a partir de 7h30 presença indispensável de todos aqueles que quiserem excelentes informações a gente tem conversado bastante no ar aqui a gente tem falado de tudo entre em contato conosco para que a gente possa divulgar sempre tudo aí nosso tempo está correndo demais eu vou ter que correr muito agora para poder aproveitar o Clóvis já vou pedir para a Juliana preparar o sorteio já me dizer quem vai ganhar aí os dois você é amante da comédia tá meu amigo hoje em dia o conteúdo humorístico a luz da doutrina espírita a gente tem poucas produções né queria saber o que você acha disso tudo agora a gente vai ter que ser correndinho espiritismo tem espaço para o humor meu amigo só tem o filme inclusive do Divaldo é muito engraçado porque Divaldo é muito engraçado Divaldo é uma pessoa super engraçado e o filme tem muito da personalidade dele é muito engraçado o simples fato da gente dizem que tem quatro espíritos para cada ser humano encarnado então eu comentei até com ele então é por isso que fazem carro com cinco lugares para você ir dirigindo os outros quatro espíritos e provavelmente a gente está aqui cheio de espíritos nós estamos três aqui mas provavelmente tem quinze aqui junto com a gente então inclusive o filme desmistifica um pouco e os espíritos são apresentados como seres humanos normais eles estão ali andando nada daquela coisa não tem nada de fantasma está tudo junto se você está ouvindo aí provavelmente tem os espíritos do teu lado então pensa coisa boa se não vai atrair coisa ruim é isso aí uma pergunta que não pode deixar de faltar no programa falando de arte qual é a importância da arte na sua vida a arte é fundamental acho que na vida de qualquer ser humano eu acho que por isso citei aquela coisa do Divaldo ter falado que nós somos os mensageiros da beleza e é verdade a arte é a mensageira da beleza e eu acho que a gente não pode abrir mão dela e existe arte em todo lugar o tempo inteiro é só ter olhos para ver com certeza vamos falar aqui quem foram os dois ganhadores do livro Espiritismo da Arte de Leão Deni e eu vou te abrir para fazer os agradecimentos finais também lembrar aí desses 23 anos da produtora Cine que eu sei que é muito importante na sua vida já temos aí já já aqui a Gessi Cosmos Gessi Cosmos final de telefone é Gessi de Cosmos Gessi de Cosmos é verdade Juliana me corrigindo aqui ganhou é só vir aqui na Rádio Rio de Janeiro na Estrada do Dendê 659 Tauá Ilha do Governador e quem ganhou o segundo livro Juliana o segundo livro foi pelo WhatsApp foi a Luísa da Ilha do Governador Luísa daqui de pertinho da Ilha do Governador então ela deve vir hoje hoje não que está chovendo mas ela deve vir em breve acho que foi fraude não ela entrou em contato deixa ela ganhar o prêmiozinho dela prêmiozinho nada o Espiritismo da Arte é um livro aí renomado sobre arte espírita meu amigo agradecimentos finais que nosso tempo infelizmente acabou a gente teve gente que postou aqui tem que ter um programa grande de 6 horas mas agradecer a espiritualidade por tudo que tem proporcionado para esse filme para a minha vida não tem nem o que dizer agradecer o meu sócio basicamente que é o Raul Doria que a gente na Cine já que você falou na produtora a Cine é uma produtora que pratica o Espiritismo porque não adianta você ir para o centro e depois virar um demônio quando sai do centro na realidade você a gente pratica isso na produtora na produtora que mesmo sem saber a gente já fazia isso há muito tempo muito legal então a produtora que respeita o próximo respeita as pessoas que não querem sair de lá a saída de pessoas é muito baixa então é isso e a gente percebe isso conversando contigo o programa está muito feliz dessa oportunidade de estar te recebendo aqui semana que vem a gente vai estar recebendo o Walter Silva um grande amigo escritor do livro Espiritismo Olhar Crítico ele diz que é um livro bastante polêmico ele não é uma pessoa tão polêmica mas ele é um cara que levanta os questionamentos a gente vai estar aqui semana que vem com ele bastante gente falando aqui que teve pouco tempo de entrevista que adoraram o programa eu volto aí qualquer dia querendo saber se tem o trailer do filme do Divaldo a gente vai marcar uma outra entrevista para fazer o parte Divaldo do filme parte 2 antes do filme 2 ser lançado queria te agradecer demais em nome de todos do programa da Rádio Rio de Janeiro e do programa Falando de Arte e semana que vem a gente volta com mais um programa falando bastante para todos vocês sobre arte e doutrina espírita um abraço a Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito Falando de Arte trazendo para a Rádio Rio de Janeiro